Oi, eu sou o Len. Eu sou a Minnie. Estão prontas, crianças? Vamos para a Casa de Rir. O filme já vai começar. Yey! Hora do filme. Apague as luzes, Len. Estão prontos para um passeio arrepiante? Cidade. A roda do ônibus gira, 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 gira. A roda do ônibus gira, gira pela cidade. Cidade. A buzina do ônibus faz bip, bip, bip. Pip, pip, pip. Pip, pip, pip. A buzina do ônibus faz bip, bip, pip. Pela cidade. Cidade. Os esqueletos sobem e descem. Sobem e descem. Sobem e descem. Os esqueletos sobem e descem. Pela cidade. Cidade. Os limpadores do ônibus fazem uix, 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 uix. Uix, uix, uix. Uix, uix, uix. Os limpadores do ônibus fazem uix, uix, uix. Bela cidade. O que é de errado com este ônibus, Len? Eu não sei. Acho que é mal assombrado. Desliga a TV, mini. Len, o cabo nem está conectado. O que? O que? A roda do ônibus gira, 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 gira. A roda do ônibus gira, gira, pela cidade. A roda do ônibus gira, 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 gira. Tem certeza que é aqui mesmo, Minnie? Claro, Len! Todos a porto! Êêê! Mal posso esperar! Ah, Minnie! Esse trem é muito antigo! Parece que é, não é? Olha essas teias! O trem está andando! Podemos descer? Eu acho que não! Ah, não! De novo não, Minnie! Bem-vindos ao trem fantasma Logo vamos partir Embarquem todos nessa louca viagem Vamos nos divertir Trilhos quebrados Não se apavorem Sou sua anfitriã Agora sentem E se segurem Do maquinista sou fã Por que estamos nesse trem, Minnie? Eu não entendo Cuidado! As luzes estão piscando, Len! E aquilo é uma mão? A tumba da múmia está quebrada Os vidros já não tem A ferrovia gira e torce do nada E assim buzina o trem Acho que deveríamos parar esse trem, Len! Vamos abrir aquela porta! O que é aquilo? Minha nossa! É um esqueleto ali no chão? Está escuro e assustador Os monstros curtem a beça Esse trem é mal-assombrado Que viagem doida foi essa? Uau! Foi fantástico! Eu nunca, de forma alguma Nunca mais vou com você Nessas aventuras medonhas, Minnie Nunca mais! Me diga Mas não foi divertido? Tá bom, foi Minnie, o que tem de bom Numa casa mal-assombrada? Hum, boa pergunta Vamos entrar e eu te conto O que tem de bom Numa casa assombrada Tem portas rangendo E um rato na sacada O que mais me assusta Mas também me agrada É andar numa casa assombrada Minnie! Você é divertida! O que é tão engraçado Sobre os esqueletos Eles dançam e balançam Na ponta dos dedos O que é tão engraçado Sobre a bruxa mar O jeito que ela olha E a risada que ela dá Isso não é engraçado O que é mais assustador Numa múmia quando anda São seus passos ou a faixa Enrolada na garganta O que é tão legal Sobre o zumbi Ele anda devagar Nunca vai chegar aqui Mini, eu não gosto de zumbis O que tem de bom Numa casa assombrada Tem portas rangendo E um rato na sacada O que mais me assusta Mas também me agrada É andar numa casa assombrada O que é mais legal Em assustar o Len O que? Você foi Você é E sempre será Meu melhor amigo Um esqueleto Dois esqueletos Três esqueletos Doidos Quatro esqueletos Cinco esqueletos Seis esqueletos Doidos Sete esqueletos Oito esqueletos Nove esqueletos Doidos Dez esqueletos Dez esqueletos Doidos Dançando Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Um esqueleto Dois esqueletos Três esqueletos Louquinhos Quatro esqueletos Cinco esqueletos Seis esqueletos Louquinhos Sete esqueletos Dois esqueletos Dois esqueletos Três esqueletos Engraçados Quatro esqueletos Cinco esqueletos Seis esqueletos Engraçados Sete esqueletos Oito esqueletos Quatro esqueletos Engraçados Dez esqueletos Vendos engraçados caindo! Vermelho! Amarelo! Verde! Azul! Rosa! Laranja! Roxo! Marrom! Branco! E preto! Era uma vez! Um zumbi! Zumbi tinha um monstrinho Um monstrinho, um monstrinho Zumbi tinha um monstrinho Verde pegajoso E onde estava o zumbi O zumbi, o zumbi E onde estava o zumbi Com o monstro e atrás Ele o seguiu no cemitério Cemitério, cemitério Ele o seguiu no cemitério Pela madrugada Onde os esqueletos amam dançar Amam dançar, amam dançar Onde os esqueletos amam dançar Sob o brilho da lua O zumbi comeu alguns docinhos Uns docinhos, uns docinhos O zumbi comeu alguns docinhos E deu pro seu monstrinho Eles beberam suco saudável Suco saudável, suco saudável Eles beberam suco saudável E seu monstro arrotou Zumbi tinha um monstrinho Zumbi tinha um monstrinho Um monstrinho, um monstrinho Zumbi tinha um monstrinho Verde pegajoso Onde estamos? Por que estamos aqui? Esse esqueleto se chama Júnior Júnior? Quem é Júnior? Olha, Lê! Aquele é o Júnior! João, João Sim, papai Comendo doces Sim, papai Que cor eles são? Vermelho, papai Abra sua boca Ha, 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 ha João, João Sim, papai Comendo pirulitos Sim, papai Que cor eles são? Amarelo, papai Abra sua boca Ha, ha, ha João, João Sim, papai Comendo gelatina Sim, papai Que cor ela é? Vinde, papai Abra sua boca Ha, ha, ha João, João João, João Sim, papai Tomando suco Sim, papai Que cor ele é? Azul, papai Abra sua boca Ha, ha, ha João, João João, João Sim, papai Comendo chocolate Sim, papai Que cor ele é? Marrom, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Ah, ah Tem uma casa antiga aqui Vamos entrar Mas de quem é essa casa? Não é um cemitério Não se espante Presos em uma casa arrepiante Um frio na espinha De assustar Já é Halloween Quem vem pra brincar Cante! Esse lugar não parece nada legal, Minnie Vamos sair daqui Leon Veja Lá Uma porta Vamos lá Esqueletos querendo entrar Não abra a porta Deixe eles lá É um fantasma que está entre a gente De quem é esse rato tão diferente? Cante! Eu acho que nós não temos nenhuma saída Len, tem uma janela aberta Talvez essa seja a saída Seria uma bruxa fazendo uma poção Mas ter com os vampiros e múmias de montão Essa casa é muito assustadora Fuja logo Vamos ir embora! Corra, Len! Corra rápido! Nós nunca vamos voltar aqui, Len Nunca! Mini Realmente precisamos entrar aí? Sim! Eu quero ver o que tem lá dentro Mini Você é louca Eu sei Sim! A porta abriu Então vamos entrar Não, não Veja o que você fez, Mini Vocês não deveriam ter entrado aqui Mas agora que entraram Estão trancados Mini, nós estamos trancados Como encontramos a chave? Pode nos ajudar? Vocês têm que achar as letras E, I e O E então terão uma chave Mas como? Vocês irão achar a letra E Soretrando a palavra esqueleto Então primeiro, encontrem um esqueleto Tudo bem! Esqueleto louco Esqueleto engraçado Onde está? Procure o esqueleto, Len Ahn... Aquele lá? Isso mesmo! Oi, senhor esqueleto Você tem uma letra E? Sim! Nós pegamos a letra E! Estou aqui Estou aqui Como vai? Agora, encontrem a feiticeira Com a letra I Feiticeira louca Feiticeira engraçada Onde está? É isso aqui? Não, Len Esse é um livro Ahn... Então é esse Não, Len Esse é um caldeirão Aqui! Uma foto da feiticeira Nós a encontramos Na parede É! Nós encontramos Estou aqui Estou aqui Como vai? Agora, morto-vivo Com a letra O Morto-vivo Louco, morto-vivo Engraçado Onde está? Ali! Não, Mini Isso é uma múmia Ali? Eu acho que não Uau! É uma vela mágica! Mas cadê o morto-vivo? Aqui, Len No armário Estou aqui Estou aqui Como vai? Bem trabalho Encontramos as letras E, I, 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 O E, I, I, O? Eio? O que isso significa? Como isso vai nos ajudar A achar a chave? Uau! Len, veja Está se tornando uma chave É! Achamos a chave! Vamos sair daqui É! Conseguimos! Cinco esqueletos saíram passear Pelo cemitério para brincar Uma bruxa louca fazia uma poção No esqueleto verde dançou de montão Quatro esqueletos saíram passear Pela mansão para brincar E o goblim verde deu um sustão O esqueleto amarelo dançou de montão Três esqueletos saíram passear Pela floresta para brincar Uma mãe gritou bem altão O esqueleto rosa dançou de montão Dois esqueletos saíram passear Dois esqueletos saíram passear Pela caverna para brincar O monstro lhes deu uma saudação O monstro lhes deu uma saudação Esqueleto azul dançou de montão Um esqueleto saiu passear Um esqueleto saiu passear Pela casa Tiki para brincar Ele começou a dançar também Junto com a Minnie e com o Len Tchau 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 Oi, eu sou o Len Eu sou a Minnie Estão prontas crianças? Vamos para a Casa Tiki!